E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados. Então deixa o play rolar e vem comigo. Lá no Manual do Mundo, o Iberê usa o açúcar de confeiteiro. Aqui eu vou usar açúcar cristal, sem bater, sem nada e vai ficar muito bom. Será? Bom, esse vídeo vai ser mais explicativo sobre o que aconteceu na receita do suspiro. Eu vi a receita no canal do Iberê, do Manual do Mundo, sabe? Aí eu queria tentar fazer com açúcar cristal, mas infelizmente vocês sabem o que aconteceu. Eu vi a receita no canal do Iberê. E a mensagem que eu queria passar pra vocês é que não desistam das suas receitas. Às vezes parece que não vai dar certo, mas você dá uma ideia e você consegue renovar. No caso, essa ideia surgiu da Lô, a nossa câmera, que ela pegou e falou que tal a gente colocar mais duas claras e mais uma xícara de açúcar, bater tudo na batedeira e tentar assar. Com isso, a gente teve o resultado que vocês estão vendo e ficou muito mais saboroso do que eu imaginava. Bom, essa reflexão, ela vai fundo também em nossas vidas. Porque às vezes uma coisa simples acaba com o seu dia e por dois simples passos você pode revolucionar tudo isso e transformar em uma coisa magnífica. Então é isso que eu quero passar pra você que está assistindo esse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E fora isso, vem comigo! Amigo!